A filosofia de John Locke, apostila 6, página 206, o pensador que afirma que a nossa mente é como uma folha em branco, uma lousa em branco, que é preenchida através das nossas experiências, a famosa tabula rasa. Ele acredita que todo conhecimento monétrico é adquirido através da experiência, portanto ele é um defensor ferrenho do empirismo, ele vai ser totalmente contrário às ideias racionalistas elaboradas por René Descartes e os seus seguidores. Ele parte do que, das ideias indutivas, aonde nós pegamos algo particular e chegamos ao universal, por exemplo, eu faço um teste com 100 cisnes em determinada ilha e eu verifico que eles são negros, então eu chego à conclusão que todos os cisnes são negros, eu parto do algo particular para algo universal. E o método indutivo, que era o que os racionalistas defendiam, que era aquele pensamento mais teórico, aonde eu não preciso de experiência nenhuma para chegar a uma conclusão. Quando eu afirmo todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo eu já cheguei a uma conclusão sem necessariamente ter nenhuma experiência. Eu apenas faço uma dedução e aí eu cheguei a uma conclusão, perceba que eu peguei um universal e fui para um particular. Universal, homem, todo homem, particular, Sócrates, e aí eu cheguei a uma conclusão. Aqui, é nesse gráfico aqui que eles dão esse exemplo. Aqui nessa imagem já mostra a questão do empirismo, eu sinto algo e depois ela é refletida na minha mente. E aqui nós temos um trecho da obra do John Locke, onde diz, Todas as ideias derivam ou da sensação ou da reflexão. Suponhamos que a mente é, como dissemos, um papel em branco, desprovida de todos os caráteres, sem qualquer ideais, como ela será suprida. De onde lhe provém este vasto estoque e que ativa o que a ilimitada fantasia do homem pintou nela como uma variedade quase infinita? De onde aprende todos os materiais da razão e do conhecimento? A isso respondo numa palavra da experiência. Todo o nosso conhecimento está nela fundado, e dela deriva fundamentalmente o próprio conhecimento, empregada tanto nos objetos sensíveis e externos como nas operações internas da nossa mente, que são por nós mesmos percebidas e refletidas. Nossa observação supre nosso entendimento com todos os materiais do pensamento. Dessas duas fontes de conhecimento jorram todas as ideias, ou as que possivelmente teremos. John Locke Ele propõe isso, e aqui é uma ênfase dentro do pensamento empirista. John Locke vai ser o primeiro filósofo a desenvolver uma filosofia próxima da linguagem, onde todas as ideias, tudo aquilo que o ser humano experimenta, ele tenta transferir para outro ser humano. E como é que ele faz isso? Através da linguagem. Então ele vai ser um dos primeiros. Essas suas ideias referentes à linguagem, ela vai permanecer aí até o século XIX, e começando o XX, com novas propostas surgindo naquele período. Como já foi comentado, ele acredita em uma experiência interna e externa. A externa é através dos nossos sentidos, e a interna é o que nós fazemos com isso. É uma reflexão. É o ponto principal aí, da sua filosofia. John Locke, ele vai ser um filósofo contratualista, ele também é chamado de pai do liberalismo, político. E por que ele parte desse princípio? Se John Locke, ele é um pensador empirista, logo ele não acredita nada inato. Então, todo aquele pensamento anterior a ele, de que o rei tinha uma origem divina ou algo do tipo, vai se perder de acordo com a sua filosofia, porque ela é uma filosofia prática, uma filosofia terrena. Então, não existe nada espiritualista ou algo do tipo. Portanto, John Locke, ele vai viver um contexto totalmente diferente dos religiosos, e também um contexto um pouco mais à frente do Thomas Hobbes. John Locke, ele vai vivenciar o que está acontecendo dentro da Inglaterra, as revoluções ali dentro, as transformações. Inclusive, seu pai fez parte do exército revolucionário, que era contra o absolutismo. Ele vai defender o contrato, o contrato social do John Locke, ele está muito fundado na ideia de estado natural dele. Para ele, o estado natural humano é livre. Nós nascemos livres, e com essa liberdade, nós temos o direito de fazer o que é. Inclusive, no nosso estado de natureza, nós podemos, por meio do trabalho, transformar a natureza. E, quando eu transformo a natureza, eu agrego o valor àquilo que eu transformei. Por quê? Porque aquilo que eu transformei, além de ser útil para mim, pode ser útil para outras pessoas. Logo, aquilo se torna uma propriedade privada, uma propriedade minha. Partindo desse princípio, nós sabemos que, para ele, o estado natural é livre, conforme nós vimos nesse trecho da sua obra, provavelmente na introdução, quando comentada. Como nós podemos ver aqui na página 15 e 16. Para Locke, no estado natural, nascemos livres na mesma medida que nascemos racionais. Os homens, por conseguinte, seriam iguais, independentes e governados pela razão. O estado natural seria a condição na qual o poder executivo da lei da natureza permanece exclusivamente nas mãos dos indivíduos, sem se tornar comunal. Todos os homens participariam dessa sociedade singular, que é a humanidade, ligando-se pelo liame comum da razão. No estado natural, todos os homens teriam o destino de preservar a paz e a humanidade e evitar ferir os direitos dos outros. Entre os direitos que Locke considera naturais está o de propriedade, ao qual os dois tratados sobre o governo civil concedem especial destaque. O direito à propriedade seria natural anterior à sociedade civil, mas não inato. Sua origem residiria na relação concreta entre o homem e as coisas, por meio do processo de trabalho. Se graças a este o homem transforma as coisas, pensa Locke, o homem adquire o direito de propriedade. Todo homem possui uma propriedade em sua própria pessoa, de tal forma que a fadiga do seu corpo e o trabalho de suas mãos sejam seus. Assim, em lugar de opor o trabalho à propriedade, Locke sustenta a tese de que o trabalho é a origem e o fundamento da propriedade. As coisas sem trabalho teriam pouco valor, e seria mediante a trabalho que eles deixariam o estado em que se encontram na natureza, tornando-se propriedade. Então, ele é contra essa ideia de algo comunal, ele defende a ideia de que tem que ter uma propriedade privada, porque é através do trabalho e do esforço humano, o próprio trabalho humano é algo próprio dele. Segundo ele, a própria pessoa já é propriedade dela mesma, seu corpo, a sua fadiga e por aí vai. Então, ele tem esse pensamento voltado para o indivíduo, e com esse indivíduo, ele vai tentar agregar valor. Ele pensando nele, aquilo vai se espalhar no meio em que ele vai vivendo, em que ele está inserido. E a partir desse pensamento, todos vão querer defender a ideia de que isso tem que ser preservado. O indivíduo. O indivíduo e as suas transformações. Aqui nós temos um trecho que eu grifei para vocês, para vocês ficarem mais atentos sobre este pensamento. O John Locke, ele tem esse pensamento individual na questão da liberdade, porque com essa liberdade o ser humano transforma e cria seus mecanismos para sua sobrevivência dentro daquela sociedade. Aqui está o trecho onde ele viveu no período da Revolução Gloriosa, onde Oliver Cromwell liderava o exército contra a monarquia, contra o rei. Basicamente, é isso, John Locke. A função do governo, o contrato do John Locke, a função do governo seria manter esse estado de liberdade. Porque diferente do Thomas Hobbes, o nosso estado natural, ele era ruim. Já para o John Locke, ele não é ruim. Ele é livre. E o homem com essa sua racionalidade e com essa liberdade, ele pode avançar cada vez mais. O problema estaria nos criminosos irracionais, que ele coloca aqui. Que seriam o quê? Aqueles que não respeitam essa propriedade privada do outro. Tanto aquilo que ele transforma na natureza, quanto a própria pessoa, no caso. Isso, para ele, é algo ruim. É algo irracional que deve ser punido. E é aí que entra a função do estado. O estado é justamente punir os irracionais. Aqueles que não entendem a propriedade e não respeitam a liberdade individual. A preservação da liberdade. Ou seja, a função do estado, o contrato social do Locke, é para manter a liberdade e, principalmente, a propriedade privada. Bons estudos. E até a próxima.